Quem tá solturo, levanta a mão, é! E essa daqui é pra vocês descer aquela cachaça com força Busca nova minha e todo amor Vai dar pra vocês, viu? Segura assim, ó A nossa história Essa é pra descer o geral com força, senhora A nossa história é tão diferente de outros casais Você me arranha com sinuos e só porque minha roupa sente um outro perfum E ficou brava porque eu troquei a senha do meu celular Privacidade, meu amor, será que você nunca ouviu falar? Ai, te dou aquele beijo Você me diz que sou o amor da sua vida Se arrepende do seu cabelo E coloca um ponto final Toma rocha com o impressionante E toma amor, é a nossa cama E toma amor, e toma amor E eu me esqueço da dover E toma amor, e a sua raiva E toma amor, e toma amor E eu não sei que ela tem E toma amor, e toma amor E eu me esqueço da dover Joga a mãozinha, o Brasil pra se vencer, ó E lá... E ficou brava porque eu troquei a senha do meu celular Privacidade, meu amor, será que você nunca ouviu falar? O amor da sua vida Se arrepende do xingamento E coloca um ponto final nessa obra A gente se enrosa Tome amor, tome amor E a sua raiva Tome amor, tome amor E a nossa cama treta Tome amor, tome amor E eu me esqueço das ofensas De tudo aquilo que falou E tome, tome A sua raiva passa E tome amor, tome amor E a nossa cama treta E tome amor, tome amor E eu me esqueço das ofensas De tudo aquilo que falou E tome, tome A sua raiva passa E tome amor, tome amor E a nossa cama treta E tome amor, tome amor E eu me esqueço das ofensas De tudo aquilo que falou Tome amor, gritou, meu amor E a nossa cama treme Tome amor, gritou, meu amor E eu me esqueço das ofensas De tudo aquilo que falou Tome amor